E aí, Vakirama, agora são 12h20 da noite Acabei de chegar aqui na pega de boi de Ney Pereira Estamos aguardando aí Paulo Ribeiro, que vem no caminho ainda E Leandro, que vem de Aguaribe, que também estava lá em Ney Pereira, na sexta pega de boi lá No Parque Chico Félix E... Vamos aguardar, né? Chegada Estamos aqui na Serra das Abertas e a gente vai aproveitar para amanhã já Já que a gente vai filmar, né? Amanhã não, hoje, né? Que já passamos de meia noite Já vamos aproveitar e já vamos ficar aqui pela serra mesmo Então é isso aí É... Agora são 12h54 Agora que eles vêm chegando 12h54 Da manhã Da uma hora Os reboques ali, a D20 E ali vem o carro de... Os cavalos de Aguaribe Diretamente de Aguaribe, de Ceará Olha os homens aí, ó Chegando de madrugada, né? É, é nóis Tá pra comer Tá pra... Tá tirado, hein? Tentando a vacina com o filho ali Entraram? É, mas o caminho é errado aí, rapaz Não lembrava a mão aqui, era assim, caramba Que coisa é, senhor? Tô, eu... Tentando a vacina com o filho ali Aí sim Ô gente, quem já vem dormindo é É chiquinho Ô gente E não era Paulo E não era Paulo que vinha assim Tá certo Bora Leandro Faz cachorro, né E aí, tá tudo bom, né Primeira Espera aí, ó Isso aí é o Vakirama Bom dia Isso aí é o Vakirama Agora são sete e meia da manhã E Folgado aí Olha o curral da viadinha agora E A carreira hoje vai ser a tarde Na parte da tarde A carreira vai ser na parte da tarde Vakirama aí de Jaguari para o Ceará Leandro e Gil Vou correr aí Olha o gado Olha a riadinha aí Bordado Fumaça Essa daqui que é a ventania, é? Ventania E piabinha E piabinha Uma cara de piabinha ali Vou passar a guarda dos vídeos aí para mais tarde Como é que vai ser as carreiras aqui do gado Espero que deixe aí o comentário Deixa o like no vídeo Toma aí, devagarzinho Vai dar certo Vai dar certo Aí vão dando complemento alimentar aí Do gado Raçãozinha Raçãozinha aí cedo, cedo, cedo Sa Shiv Sa intra Saúde 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 Tchau, tchau.